Prepare-se para conhecer mais dois projetos com a exclusividade da linha London Hills da Vectra. Chelsea Tower, 100 metros quadrados privativos, 3 dormitórios, 1 suíte e lazer completo. E Uptown Residence, apartamentos de 2 ou 3 dormitórios a partir de 75 metros quadrados privativos, 1 suíte e térreo 100% lazer. Em breve, abertura dos apartamentos decorados na Vectra Store. Vectra, muito além do lugar comum.